Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais notícias do mundo rodoviário pra vocês. Meus amigos, tem uma empresa que tem se destacado aí no mundo rodoviário de passageiros e essa empresa tá investindo, hein? Eu estou falando da Querino 600. Ainda não viajei nessa empresa, mas eles acabam de anunciar aí a aquisição de dois novos ônibus Invictus DD na sua frota. Essa empresa, me disseram, me disseram que é uma empresa que vem, inclusive, se destacando entre as gigantes no transporte rodoviário. Devagar, ela tem expandido aí as suas linhas, aumentando a sua frota, renovando a sua frota e agora eu estou aqui no site ônibus e transporte, que traz como destaque a aquisição da Querino 600 de dois novos Invictus DD. Logo após a vinheta, eu volto trazendo mais informações pra você. Solta a vinheta! Meu amigo, minha amiga, é um prazer imenso ter você aqui no canal Pronto Falei com o Luciano Gomes. Pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora no início do vídeo, para que você não se esqueça lá no final. E não se esqueça também de deixar aquele like maroto nos vídeos. Isso vai contribuir muito para o fortalecimento do canal aqui na plataforma. Vamos falar então sobre a Querino 600, que ainda é uma empresa um pouco desconhecida, tá? Tem gente que conhece, mas a maioria eu acredito que não conhece a empresa. É uma empresa aí praticamente nova, não tem muito tempo que eu passei a conhecê-la, né? Mas é uma empresa que vem se destacando aí, inclusive o portal ônibus e transporte destacou aqui em sua página que a empresa acabou de adquirir mais dois novos ônibus Invictus DD. As novidades da Querino contam com chassi Volvo B420R e também é um ônibus de 14 metros de comprimento. Enquanto eu for falando, eu vou colocando para vocês as fotos dos dois veículos novos da Querino aí na tela, beleza? Pessoal, a Querino 600, empresa de transporte rodoviários de passageiro com sede em Tupã, interior de São Paulo, fez a aquisição de dois novos ônibus Comil para renovação de frota. Os veículos são do modelo Invictus DD. E as novidades da Querino contam com chassi Volvo B420R, 14 metros de comprimento. Tem capacidade para transportar 52 passageiros, sendo 40 poltronas semi-leito no piso superior e 12 poltronas leito no piso inferior, com tomadas USB, porta-revistas, cintos de segurança, cortinas entre as poltronas e porta-copos. São equipados com elevador para total acessibilidade, sanitário no piso inferior e sistema de ar-condicionado com dutos individuais, janelas panorâmicas com cortinas antimicrobianas, piso amadeirado, itinerário eletrônico na cor branca, internet Wi-Fi a bordo, itinerário eletrônico na cor branca da marca Inova, geladeira e luzes de leitura, direcionais. Então, pessoal, vocês viram aí as imagens do veículo por fora e do veículo por dentro. Só lembrando que a Querino faz linhas para alguns lugares muito importantes do Brasil, como São Paulo, Campinas, Curitiba, Brasília, Goiânia, Campo Grande. É, Campo Grande também, viu? Então, pessoal, linhas importantes aí da Querino 600. É, algumas linhas. Se tem apenas algumas, tem outras linhas da empresa. Fico feliz. Fico feliz quando surge uma empresa como a Querino que resolve investir. Investir aí para o conforto do passageiro. Eu vou dar uma cutucada aqui na Gontijo. A Gontijo precisa abrir os olhos, precisa apresentar aí a sua renovação de frota, colocar ônibus mais confortáveis para os seus passageiros. Nós ainda estamos aguardando um posicionamento da Gontijo em relação à sua renovação de frota. Foi comentado na internet que eles têm aí uma encomenda de 250 novos veículos. Essa informação ainda não foi confirmada pela empresa. Estamos aguardando. Gontijo está ficando para trás, hein? Meu amigo, minha amiga, por hoje é só. Meu muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal. E eu queria dar um recadinho para você. O canal Pronto Falei acabou de ganhar esse super presente que está aparecendo aqui na tela. Sim, um Playstation 5. Só que eu não gosto de videogame. Nunca gostei na minha vida. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos rifar esse videogame. Cada bilhete que você comprar custa R$10,00. Se você comprar 3 bilhetes, vai sair por R$22,00. Se você comprar 5 bilhetes, R$40,00. Ou seja, você vai sair na vantagem e vai concorrer a esse presentão que está aparecendo aí na tela para você. Vai ter um sorteio. Serão mil números. Você pode entrar em contato com a gente por esse WhatsApp que está aparecendo na tela. Pode fazer o Pix que está aparecendo aí na tela também. E mandar o comprovante para o WhatsApp. Não se esqueça. São mil números. Do número 1 ao número 1 ao número 1. O sorteio vai ser feito depois que bater os mil números vendidos. E o melhor, todo o valor arrecadado com essa rifa vai ser utilizado para ajudar as pessoas que mais precisam. Pessoas vulneráveis que estão passando dificuldades nesse exato momento, nessa fase difícil que o Brasil atravessa. Esse sorteio é uma parceria entre o canal Pronto Falei e o canal Fique Sabendo. Ou seja, se você é inscrito de um dos canais, você pode participar da rifa. Mesmo se você não é inscrito, você pode participar. Só de você estar participando e ajudando quem precisa, olha, com certeza Deus vai dar para você em dobro. Um abraço a todos e boa sorte!